Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sobrio Intenso. Hoje vou fazer folhado de queijo e fiambre. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 2 bases de massa folhada redondas 200g de fiambre 200g de fatias de queijo flamingo 1 ovo batido Sementes de sésamo Num tabuleiro de ir ao forno, estenda uma base de massa com o papel por baixo. Por cima, espalhe metade do queijo sem tapar a extremidade da massa. Por cima do queijo, espalhe o fiambre. O queijo sem tapar a massa com o ovo batido. E por fim, o restante queijo. Pincele o reborde da massa com o ovo batido. Por cima, coloque a outra base da massa e retire o papel. Acalque bem as extremidades. Pincele a massa com o ovo e por cima, espalhe as sementes de sésamo. Coloque um copo largo e acalque ligeiramente. Com uma faca, corte a massa em fatias à volta do copo. Retire o copo e leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe cozer aproximadamente 25 minutos, até que a massa fique lourinha. Depois do folhado pronto, retire e sirva. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!